O Serviço Meteorológico dos Estados Unidos emitiu alertas para vários estados na expectativa de uma tempestade de neve. O fenómeno vai começar a afetar parte da costa atlântica a partir desta sexta-feira e durante o dia de sábado. As autoridades de Washington preveem recordes de acumulação de neve e eventos muito fortes. Prevemos um nível histórico de acumulação de neve. Creio que tivemos um recorde destes no passado. Foi recomendado que nos preparássemos para ventos de intensidade superior a 64 km por hora. Segundo os meteorologistas, a tempestade de Jonas, a primeira deste inverno poderá ter efeitos particularmente devastadores. Os aeroportos da região centro-oriental do país serão os mais afetados. O recorde em Washington remonta a 1922, quando houve uma acumulação de neve de 71 cm. Em Nova Iorque, pode cair entre 20 e 30 cm de neve, enquanto em Filadélfia são previstas acumulações até 45 cm.